O Normalize Matte Intense com FPS 50 da Adatina é um protetor solar muito sequinho que deixa a pele matificada, ou seja, sem brilho, sem oleosidade e sem umidade o dia todo. Ele possui 12 horas de proteção, então você ainda vai ter um produto muito econômico porque você aplica ele pela manhã e ele dura até a noite. Mas as 12 horas não são apenas da proteção solar não. O efeito anti oleosidade, o efeito matificante e anti umidade do Normalize Matte Intense com FPS 50 da Adatina também duram o dia todo.